Recebi uma mensagem do irmão, ele falando o seguinte, por que que eu não coloco umas umas músicas de fundo dos meus vídeos, né? Músicas de cantores conhecidos, né? Não sei, até mesmo espanhol, de Ressoura Adriana Romero, Max Zoic, alguma coisa assim. Ah, pastor, se você fica colocando essas músicas aí, o pessoal não sabe que o YouTube, se eu coloco algumas músicas que eu não tenho direito autoral, o YouTube praticamente restringe o meu vídeo, ele pode bloquear, eu posso perder até mesmo o canal com essa brincadeira aí. Então o pessoal não sabe disso, né? Mas assim, a gente fica, eu dou as minhas explicações, mas eu na realidade eu não foco nessas pessoas que ficam só criticando e às vezes não entendem nem por que que tá falando as coisas. É, uma outra mensagem, né, que o pessoal manda pra mim é o seguinte, pastor, por que que você não faz vídeo com sua esposa viajando pelo Brasil, não sei o que, não sei o que? Ah, primeiro que a minha esposa não gosta de fazer vídeo, né? Nem minha esposa, nem minha filha. E segundo que o meu canal não é canal de ficar fazendo vlog de viagem por aí. Aqui meu canal é de missões, eu falo de missões, eu falo do meu projeto. Então o meu foco, eu foco nas pessoas que estão interessadas em missões e estão interessadas no meu projeto. E eu faço os vídeos em relação a isso. Imagina se eu focar, e é interessante que quando eu começo a fazer vídeo de viagem, que eu tô viajando pra algum lugar, as visualizações dos meus vídeos começam a aumentar e o número de inscritos também. E aí quando eu volto na rotina falando do meu projeto, falando de missões, aí começa a descer as visualizações. Imagina se eu vou focar a gente fazer vídeo pra agradar a gente que quer ver viajando. Entendeu? Eu não ia ser missionário, não ia ser pastor, não ia ser nada. Então é muito importante você ter um foco e naquele foco de trabalho você direcionar o seu esforço. Isso aqui é a parte comercial de Pedro Juan, Cavalheiro. A menina tá procurando ali presente, né, final de ano. Tem esses presentes de amigo secreto, não sei o quê. Mas olha só a cidade. Aonde colocar o nosso foco de investimento? Investimento, tô falando aqui do nosso trabalho, trabalho, a da sua visão. Qual que é o seu foco de investimento? Quando você tá fazendo missões? O missionário tem que ter um foco, senão ele atira pra um lado, atira pro outro, vai pra cá, vai pra lá. Quer fazer dez coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada, né? Quando você chega no final do ano, você vê todo ano, você fala, poxa, não fiz nada. Chutei pra cá, pra lá. Onde é que tá o foco do teu investimento? Hoje, o dia, eu tenho que resolver algumas situações da luz lá da igreja, que vem uma fatura muito alta, né? Às vezes, o povo lá tem que tirar uma foto do relógio e levar. Também tem que ir no banco. Hoje à tarde nós temos visita, tem que visitar com a mina. À noite nós temos culto. E também, hoje também à tarde tá vindo um casal que a gente vai receber aqui também na cidade. E assim, o nosso dia aqui é com muita correria. Meu teraré não pode faltar, já tá aqui, ó, minha garrafa. Tá? E o meu terarézinho abençoado tá aqui. E tudo ok. Vamos lá. E o meu terarézinho abençoado tá aqui. Conta paga. Já pagamos aqui. Paguei aqui, né? Eu geralmente pago aqui, ó. Tá vendo essa lojinha aqui? Euromar. Aqui funciona assim, ó. Quando eu venho com real, pra eu pagar conta de água, luz, qualquer coisa assim, aí eu preciso cambiar pro Guarani, né? Aí bem aqui na frente tem a casa de câmbio. Aqui tem uma casa de câmbio. Aí eu venho aqui, câmbio, e aí vou lá e pago a minha conta de água, luz. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todinha lá no canto, todinha aqui. Mas é assim, uma coisa que as pessoas não, as pessoas muitas vezes não prestam atenção, é que na obra, a manutenção da obra, você não mantém apenas o templo, né? A obra em si, o andamento da obra tem seus gastos, seus custos. Tudo que você vai fazendo, tem um recurso, você vai gastando. E tem coisa que é prioridade. Tudo bem, a pintura, o lugar também é muito importante, mas nós demos prioridade aí mais o serviço da própria igreja esse ano. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, 2024, vamos pintar essa igreja. Vamos lá. Esse ano de 2024 tem sido assim... Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Esse ano de 2023, aliás, tem sido um ano bem abençoado pra gente. Graças a Deus. Esses dias um pastor entrou em contato comigo e perguntando, né? E aí, Peniel, como é que foi o ano de 2023 com a igreja, né? E aí ele falando da situação da igreja dele, como é que estava, como é que foi, e o que fizeram, como é que cresceram. E eu, graças a Deus, a gente aqui, irmão, tem que ser uma benção o trabalho aqui. A gente procurou investir muito mais no próprio povo em si, né? Na mobilização de um povo. Porque eu penso, não adianta você lutar pelo que é o material, daquilo que pertence à igreja, se você primeiro não trabalhar com a igreja em si, né? Olha, só algo bastante interessante aqui pra vocês. Quando Jesus iniciou o trabalho dele, ele focou primeiro nos obreiros, nas pessoas com as quais ele ia trabalhar. Então ele formou, ele focou na formação daquelas pessoas, de como aquelas pessoas deveriam trabalhar. Posteriormente, a gente vê no ministério do apóstolo Paulo, ele tendo um foco de formar a estrutura de pessoas. Ou seja, aí já vai vendo o ministério, onde o ministério, através do apóstolo Paulo, através dos apóstolos, né? E principalmente o apóstolo Paulo, que a gente acompanha em Atos dos Apóstolos, essa formação do ministério, levando, levantando novos pastores, levantando novas igrejas. Então, mas até esse ponto aqui, existe um foco na... Primeiro foco é nas pessoas, segundo foco na estrutura de pessoas, como é que essas pessoas vão trabalhar, né? E cada uma nas suas determinadas funções. E aí, a gente vê na própria história da igreja, segundo a necessidade da igreja, o foco na estrutura da própria igreja. Então, assim, a gente vai ver na história da igreja, a igreja colocando a visão de construir um templo, há 200 anos depois. Tem necessidade? Tem. Um lugar para você se abrigar, um lugar para você se reunir, mas não é... Para o obreiro, o obreiro tem que ter isso muito forte na sua mente, não é o foco central. O foco central, primeiro, é a formação de pessoas, segundo foco, é a formação da estrutura de pessoas, a estrutura de como aquelas pessoas vão trabalhar, cada uma nas suas funções diferentes. E aí entra a questão da própria estrutura. Eu vejo, assim, que tem pessoas que não entendem isso, reverte isso aí, foca muito na estrutura e não foca nas pessoas e na estrutura de pessoas. E aí, com o passar do tempo, você tem uma estrutura muito grande, sem ter obreiros, sem ter pessoas que têm uma visão de trabalho, e aquele trabalho vai desmoronar, tá? Se você não tiver, você pode ter a estrutura que foi de trabalho, mas se você não tiver pessoas estruturadas para fazer aquele trabalho, aquele trabalho, ele vai à ruína, tá? No programa de apoio, praticamente, a gente elimina completamente, que já é um foco do nosso projeto, a gente elimina completamente a questão da visão na estrutura física, documento, estrutura, é o último caso. Se não tem jeito, aí a gente vai para a estrutura física. O nosso foco é 100% nas pessoas e 100% na estrutura das pessoas. Quem é que vai estar à frente de um ponto de apoio? Quem é que está à frente de uma base de apoio? Quem é que vai levar o material para um lado e para o outro? Quem é que vai fazer a distribuição? Quem é que vai guardar o material? Então, assim, você trabalhar com pessoas e no que aquelas pessoas vão trabalhar, né? E, se necessário, for a estrutura, tá bom? Então, eu acredito que, assim, ultimamente tem se virado de cabeça para baixo, focado muito na estrutura, focado menos nas pessoas, e aí você vê ministérios, trabalhos, projetos, indo à ruína, né? E as pessoas, então, eles não sabem por quê. Deixa aí a minha palavra. Um abraço. Vamos lá. De show. Vou chegar em casa. O que é 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 o que é?